Uma ótima noite pra você, seja bem-vindo ao nosso meio de campo, ao nosso estádio pra falar de Copa do Mundo. Como eu já disse nas outras vezes, se você mora neste planeta, gosta de futebol, é claro que você também deve estar comentando sobre esse campeonato que mexe com a emoção, mexe com a torcida de todo o país, principalmente agora na reta decisiva. Então, se ajeita aí no sofá, você e o Lutuporang, também na nossa região, porque o meio de campo já está no ar. E no programa de hoje, como está terminando aí nessa primeira fase, nós resolvemos trazer aqui um pessoal que já tinha comentado, a gente vai ver como é que, né, ó, você acertou esse placar, você errou aquele outro, você acertou lá, enfim, vai ter uma discussão legal, bacana nesse programa de hoje. Vamos conversar aqui, nosso cliente, freguês, amigo, Paulo Emura. Tudo bem, seu Paulo? Tudo bem, eu acho assim que o futebol é bastante dinâmico, gostoso por causa disso, né? É, que a gente faz as previsões e dá uma zebra, uns negócios, uns revestrés aí, que é difícil, né? Então, gostoso do futebol é isso, porque se a pessoa, se todo mundo acertasse os placares, acertasse o seu gozo, você era ganhador de tudo quanto é bolão, tudo quanto é coisa e tal. Então, o futebol é gostoso por causa disso, e eu gosto porque é dinâmico, é um negócio assim que busca as coisas e o futebol mostra pra gente aí que a gente tá certo, que time é bom, é não sei o quê, e vem lá aquelas zebras, Costa do Marfim, Costa Rica, e vem não sei o quê. Daqui a pouco a gente vai mais nesse pó, porque o senhor falou em bolão, e tem uma pessoa que tá chateada, brava com o bolão, mostra ali, o professor Walter, aqui da Unifem, ele tava comentando, ele tava comentando fora do ar, talvez o único placar que interessaria pra gente na estreia, né, professor Cílio, é bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença. É isso aí, bom, a estreia foi surpreendente, né, mas assim, a gente tava quase ganhando o bolão, e acabou que no final ali, o placar foi bem diferente daquilo que a gente imaginava, né? Fala a verdade, você ficou com raiva do Oscar naquele biquíni, naquele primeiro jogo? Eu fiquei com raiva, tinha jogado 2x1 e tava assim, torcendo ali, mas beleza, o placar foi legal, foi favorável nesse início também, né, depois de falar um pouquinho sobre esse início aí, que eu acho que foi bem, foi esperado, mas não foi do jeito que a gente de repente imaginava, mas foi bacana, foi bacana. A Copa do Mundo tá assim, né, a gente comentou do bolão, mas assim, Costa Rica e Espanha vieram pra acabar com o bolão de todo mundo, né, Walter? Eu havia comentado isso, que foram times que até o Emura comentou também, que alguns times chegaram no Brasil, mas não com aquela ideia que seriam só pra dar saldo de golfe pros outros times, mas seriam times que de repente estragariam a festa de alguns aí. Então, chamou muita atenção. A gente aceitou um jogo da Costa Rica, eu aceitei um jogo, né? E estragou a festa de muita gente, muita gente boa, time bom aí, como Espanha, que deixou a desejar aí, né, e Japão também tá com uma dificuldade grande aí, que continente asiático é difícil, entendeu? Veio como aí, como favorito, isso, aquilo, e decepcionou, e tá decepcionando, vamos ver se chega lá. Mas a Espanha, que a... não sei como é que vai ser a pesquisa, a Espanha eu já falava que não passava. É lógico que eu não esperava que fosse, né? Você agorou eles, você agorou eles. Gente, participação minha na eliminação da Espanha, confesso. Mas é, é igual a gente comentou, né, Walter? Se a Espanha, como é que é? Se a Espanha jogasse contra a Austrália primeiro... Talvez a conversa seria diferente. Seria outra, aquele 5 a 1. A história seria outra. 5 a 1. Mas sempre tem aquele si, né? O si desce. O si não joga, né, senhor? O si não joga. O si não joga, fica difícil. É igual Portugal, Portugal chegou aí, tudo, com a bola toda, e achando que vai, né? Mas o R7 lá e Companhia Limitada decepcionou também, né? Tem uma brincadeira na internet rolando, que tá a foto lá do álbum completo da seleção de Portugal, do álbum de figurinha completo. É só o Cristiano Ronaldo, além dessa biça aí, né? E corre risco, né, de ficar em último no grupo. Aliás, aquele grupo lá, né, que tem a Alemanha, Gana, Estados Unidos e Portugal, é aquele grupo onde tudo pode acontecer ainda. Se não tiver jogo mandrake, eu acho que ainda dá pra Gana passar ainda. Pra mim, eu, assim, uma surpresa muito grande foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos que, né, começou há pouco tempo, isso, aquilo, e tá aí brigando pra classificar. Então, pra mim, foi, assim, uma surpresa. Costa Rica, Estados Unidos, né, uns times aí diferentes. Argélia, né? Argélia. Argélia, uns times, assim, que não tem nome pra chegar à final, à semifinal, à oitava de finais. É, vem aí pra participar, mas parece-me que tem zebra aí. Ô, Walter, antes da gente começar a falar de seleção brasileira, desse confronto contra o Chile, no próximo sábado, pode estar sendo a sua maior decepção na Copa do Mundo, assim. É a maior decepção? É. Bom, tirando a surpresa que a gente vem tendo, né, a gente tá comentando quanto a isso, a nossa zebra. A decepção é a maior, né, a alegria até agora. É, eu não diria uma decepção, né, mas eu esperava mais, né, do nosso, a seleção brasileira em si, ela vem jogando bem, só que ela empatou um jogo, o outro, a gente percebe que o toque de bola parece que não tá daquele jeito que a gente imaginaria, né, então eu tenho, eu acho que estão deixando de desejar nisso, eu acho que a seleção, o elenco que ela tem, ela pode melhorar em muito ainda quanto a isso. eu teria que colocar isso como algo que eu não estou gostando ainda, mas eu acho que pode melhorar, isso vai depender muito do elenco que tá lá. Agora, tá um campeonato totalmente previsível, eu, antes dos jogos, eu esperava que os times viessem um pouco mais pra se defender, a Meli de Gol tá sendo uma das melhores, né, 3,2, 3,2, 108 gols já, com a rodada de ontem, 108 gols, eu achei, assim, que é uma média fantástica pra Copa do Mundo. Pra primeira fase. Pra primeira fase. Pra primeira fase. E eles estão, todos os times jogando aberto, aberto. Sem medo. Partindo pra cima, sem medo, né, de ser feliz. Eu acho, assim, que pra mim, o Valter, a decepção maior, eu acho que foi Espanha e Portugal. Pra mim, a decepção é muito grande, eu achava que... Eu esperava muito também. Vinha um time melhor. Pra da Espanha. Pra, pelo menos, brigar um pouco, né, e tentar aí passar pras oitavas. Eu joguei que ela poderia ser a primeira a colocar, inclusive, do grupo, eu imaginava isso. Isso, pra ir pra oitava de finais aí, e vai cair na primeira fase, eu acho que vai cair na primeira fase ainda. E eu acho, assim, que a seleção brasileira, nossa, jogando em casa, Filipão com os... O elenco que tá aí, que veio da Copa da Confederação, isso aí, montada, mais ou menos, já. Entrosada. É, entrosada. E alguns jogadores, deixa a desejar, eu acho que o Paulinho, vem numa contusão, e depois vem fisicamente mal, eu acho que ele deveria tirar. Coloca outros jogadores que ele tem ali. Agora, a fase de teste já passou. Já foi. Já passou. Agora não tem mais teste. Agora, ou matar... É tudo ou nada. Ou matar, ou matar. Não tem outro jeito. Matar ou matar. Matar ou matar. Não tem outro jeito. Agora, com relação ao nível de gol, eu tô gostando, Silvio. Gostei. Gostei muito da participação da Espanha, colaborou muito, tomando cinco gols num jogo. Ótimo, maravilha. Continua e assim. Abraço pro Piquet, pro pessoal lá, que foi embora, tudo bem, tudo tranquilo. E quem tá decepcionando, na Enentina, né? Dois a um contra a Bósnia, depois um a zero contra o Irã, no finalzinho. Mas é um time perigoso, porque é o seguinte, tem grandes jogadores e é um time, assim, tinhoso, entendeu? Então, joga sempre, tá jogando lá na Europa, seis, oito jogadores ali. Então, são jogadores de nível muito bom. A hora, a hora que entrar pra outra fase, aí o bicho vai pegar. Infelizmente, eles vão estar na próxima fase, infelizmente. No finalzinho, ele quase com o Irã, né? Se o Irã consegue segurar aquele empate lá, eu aprenderia a torcer e ter um idioma no Irã, né? Pra gente torcer a favor dos caras. Aí ele vai fazer o primeiro intervalo, Isso aqui, né? A gente vai fazer o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais meio de campo. Aí sim, pra falar Brasil e Chile. Chile e Brasil. Quem a gente acha que passa? Bom, tomara que seja a seleção canarinha, né? Então, sai daí o meio de campo. Volta em instantes. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?